O único fracasso é não tentar. Tive que parar de ir aos testes e pensar, oh, espero que eles gostem de mim. Tive que entrar pensando que era a resposta para o problema deles. Eu amo meus cabelos grisalhos e rugas. Adoro o fato de que meu rosto tem mais personalidade do que quando eu tinha 20 e 30 anos. Nada de Botox para mim. Gosto de fazer passeios de moto, parar em cidades pequenas e tomar drinks com os moradores locais. Acho que, à medida que envelhecemos, começamos a simplificar as coisas em geral. Tive muita sorte de me tornar conhecido muito mais tarde na vida. Você precisa ter fracassado algumas vezes para ter uma noção de quão pouco isso tem a ver com você. Eu assisto Batman e Robin, de vez em quando. É o pior filme que já fiz, então é uma boa lição de humildade. Correr para o escritório? Não. Já dormi com muitas mulheres, usei muitas drogas e fui a muitas festas. Você nunca aprende muito ouvindo a si mesmo falar. Envelhecer na tela não é para os fracos de coração. Você não pode legislar sobre o bom gosto. Não sei se vencer a qualquer custo é errado ou não. Há momentos em que pensei que o fim justificava os meios. Não sou inteligente o suficiente e não sei o suficiente sobre o que está acontecendo. Você tem apenas um curto período de tempo em sua vida para deixar sua marca. Eu cresci no mundo da televisão ruim, nos sets do meu pai e depois como um jovem idiota em programas de namoro e assim por diante. Sou apenas dois anos mais velho que Brad Pitt, mas pareço muito mais velho, o que costumava me frustrar bastante. Isso não acontece mais. Não preciso me enquadrar nessa categoria e ser derrotado por Tom Cruise e Brad. Acho que qualquer pessoa famosa é um idiota se estiver no Twitter. É simplesmente estúpido. Estou confortável em envelhecer porque é melhor do que a outra opção, que é morrer. Então vou envelhecer. Não gosto de compartilhar minha vida pessoal. Não seria pessoal se eu a compartilhasse. A verdade é que todos têm uma opinião, todos têm o direito de expressá-la e deveriam fazê-lo, se quiserem. Meus pais ficaram desapontados por eu não ter terminado a faculdade e ficaram muito chateados quando fui para Hollywood para me tornar ator. Fui uma grande decepção para eles. Os fracassos são infinitamente mais instrutivos que os sucessos.